Irmãos, vamos dar prosseguimento à exposição do livro de Atos, para isso eu convido os irmãos a abrirem Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 13 a 38. Atos, capítulo 20, peço atenção dos irmãos, da leitura que farei nesses versículos. Diz assim a palavra de Deus. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Sôs, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assôs, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegando, no dia seguinte, passamos de fronte de Quiós, no dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabéis como foi que me conduziram entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bistos para pastorear-des a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Diga ninguém que obceie prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante de uma daquelas passagens bíblicas preciosas, porque aqui nós temos o registro do apóstolo Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso, que se reuniram ali em Mileto. E é uma passagem relevante por vários motivos, em vários sentidos. Ela é relevante, irmãos, porque lança a luz sobre os ofícios de bispo, pastor e presbítero, que, na verdade, apontam para a mesma coisa. Um conselho, a liderança da igreja de Cristo Jesus. Nós fomos instruídos nesta manhã, a impossibilidade de dividir a questão de presbíteros. São homens chamados por Deus para supervisionar a igreja. São homens chamados por Deus para pastorear a igreja de Cristo Jesus. E aqui também, irmãos, nós encontramos, e por isso é relevante também, a despedida do apóstolo Paulo, não só dos presbíteros da igreja de Éfeso, mas também a despedida de Paulo das igrejas gentílicas, dos gentios, daqueles não judeus, que agora faziam parte da igreja de Cristo Jesus. O contexto aqui, irmãos, nós estamos no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele já tinha cumprido o seu ministério por três anos na cidade de Éfeso, também Macedônia e Acaia, e agora Paulo estava a caminho de Jerusalém. Paulo sai de Trode, depois nós vimos na mensagem anterior que Paulo se reúne na igreja de Trode e ele se alonga na sua mensagem, na pregação, e vemos aquele jovem, Êutico, chamado Êutico, que cai da janela e veio a falecer. E nós vimos, irmãos, Paulo sendo usado como instrumento pelo poder de Cristo para ressuscitar aquele jovem. E nessa porção que nós acabamos de ler, irmãos, nós vimos aqui um resumo sucinto dessa viagem de Paulo a Trode, até Mileto. Nós vemos também aqui as palavras de Paulo dirigidas aos presbíteros de Éfeso, reunidos, como eu já disse, na cidade de Mileto, que estão registradas aí a partir do versículo 17 até o versículo 35. E dos versículos 36 a 38 nós encontramos esse breve relato da reação dos presbíteros diante das palavras de despedida do apóstolo Paulo. Paulo diz que eles não mais se veriam, não mais se encontrariam, e nós vemos aqui a reação porque foi um encontro emotivo. É possível ver aqui essa emoção, aqueles presbíteros choraram bastante, se abraçaram, conforme o costume oriental, beijaram a Paulo, porque, como eu já disse, não mais veriam a Paulo neste mundo. Penso que, para a nossa exposição aqui, irmãos, nós podemos deixar de lado esse relato sucinto da viagem de Paulo, até mesmo porque nós vemos que Lucas não dá muito destaque a isso, e podemos nos ater nessas palavras de despedida do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso. E nós podemos considerar, irmãos, essas palavras do apóstolo Paulo, essas palavras de despedida, nós podemos perceber aqui Paulo olhando para trás. Paulo, ele relembra, é o que ele faz aqui, ele relembra o seu ministério naquela cidade, ele relembra, ele olha para trás para mostrar como ele foi modelo para aqueles presbíteros que teriam a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus naquela cidade de Éfeso. Nós vemos também aqui, irmãos, Paulo olhando para a frente. Ele olha para a frente, falando do seu futuro, para os problemas que a igreja poderia passar, e ele exorta ali, por isso ele exorta os presbíteros. Mas Paulo também aqui, irmãos, nessas palavras, ele olha para cima. Vejam que ele encomenda aquela igreja, e particularmente ao Senhor Todo-Poderoso, Senhor da igreja. E, portanto, irmãos, gostaria de acompanhar com os irmãos esse discurso do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, chamando a atenção dos irmãos. Primeiramente, quando Paulo olha para trás, essas lembranças dos três anos que ele passou na cidade de Éfeso, após chamar ali os presbíteros até a cidade de Mileto, ele reúne-se com eles, e a primeira coisa que ele faz é lembrar do seu ministério. Ele olha para trás, ele relembra como foi a sua conduta entre aqueles irmãos, enquanto esteve ali realizando o seu ministério. Ele lembra do seu ministério, ele enfatiza aqui praticamente, irmãos, três coisas, três realidades do seu ministério naquela cidade. Ele afirma aqui, irmãos, que foi um ministério sofrido. Vejam aí, no versículo 19, ele afirma que não foi um ministério confortável, não foi fácil, enquanto ele esteve ali. No versículo 19, quando ele diz aqui, toda humildade, na verdade, no original aqui, aponta para humilhação, o apóstolo Paulo foi humilhado, e que nós sabemos disso, através dos textos anteriores, que nós consideramos, que não foram somente as ciladas dos judeus, mas tumultos, expulsões, provações. nós podemos ver aqui, em várias situações, Paulo sendo perseguido, Paulo sendo maltratado a todo instante, e por isso ele relembra aos presbíteros que o seu ministério foi um ministério sofrido. Ele menciona também que foi um ministério abnegado, dedicado. Vejam aqui no versículo 33, ele diz, de ninguém coube ser prata, nem ouro, nem vestes, mas ele afirma que ele se dedicou bastante no seu período em que esteve ali em Éfeso, embora, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele ensina nas suas cartas que o trabalhador, ele é digno do seu salário, e aqueles que se afadigam na palavra são dignos de dobrar dos honorários, por várias razões aqui, irmãos, por várias vezes, nós vemos o apóstolo Paulo, em algumas igrejas, ele trabalhava com as suas próprias mãos, fazendo tendas para se manter, para não ser pesado a algumas igrejas menos favorecidas. E ele afirma, mesmo assim, irmãos, Deus sendo gracioso para com ele, Deus mantendo a sua vida, ele mesmo experimentando necessidade, ele mesmo experimentando fartura, nós vamos ver a afirmação do apóstolo Paulo que ele se contentava. Ele estava contente, mesmo passando por situações adversas, ele mostrava o seu contentamento. Mas a ênfase de Paulo, irmãos, quando ele olha para trás e relembra o seu ministério, é com relação à centralidade da palavra, da pregação da palavra de Deus. E isso foi destacado no seu ministério, não somente em Éfeso, mas se os irmãos lembrarem, todos os lugares por onde ele passava, ele dava prioridade à pregação da palavra. Era atividade prioritária, irmãos, essencial de Paulo. Veja que no versículo 27, ele diz, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Como um arauto, como aquele que anuncia, o anunciador mensageiro das boas novas de salvação do evangelho de Cristo Jesus. Ele havia sido comissionado, ele havia sido chamado por Deus, e ali em Éfeso, anunciando solenemente, com autoridade, a palavra de Deus, tudo aquilo que era útil à igreja. Veja que é como se Paulo estivesse dizendo, eu não fugi da minha responsabilidade. Eu não fui infiel a esta responsabilidade. Eu não selecionei, inclusive, algumas verdades para agradar a um ou a outro. Não é isso que Paulo fazia, irmãos. Como diz ele mesmo na carta aos coríntios, ele não mercadejou o evangelho. Ele anunciou todas as verdades, todos os desígnios de Deus. No capítulo 19, do versículo 8, desse mesmo livro, os irmãos lembram, lá em Éfeso, que ele começou a pregar na sinagoga. O apóstolo Paulo tinha essa forma de trabalhar. Ele chegava numa cidade, ele ia para uma sinagoga, e lá ele dizia, olha, vocês que conhecem o Antigo Testamento, vocês que estão esperando o Messias, ele já veio, é Cristo Jesus. E ele fazia isso em todas as cidades por onde ele ia, mas vimos que na cidade de Éfeso, ele foi impedido, ele foi expulso da sinagoga, e aí nós vimos que ele passou a ensinar na escola de Tirano, possivelmente um lugar que era de propriedade desse Tirano, dessa pessoa chamada Tirano, e ali então, todos os dias, ele arrasoava, ele ensinava a palavra de Deus. Paulo também mostra, irmãos, o que é que ele enfatizava na sua palavra, está aí no versículo 21, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo exortava, ele convocava aquelas pessoas ao arrependimento, a colocarem a fé na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja no versículo 24, ele diz, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Mas nessa despedida do apóstolo Paulo, irmãos, junto aos presbíteros de Éfeso, o apóstolo Paulo também, ele olha para a frente, irmãos. Ele compartilha seus planos e as suas convicções e as suas expectativas, inclusive com relação a ele próprio. Com relação aos planos dele mesmo para o futuro, nós vemos nos versículos 22 a 25 e Paulo, ele estava indo para Jerusalém e ele diz que ele não sabia o que lhe aconteceria a não ser aquilo que era certo. aquilo que já era previsto, aquilo que era garantido pelo Espírito Santo. E o que era certo para o apóstolo Paulo, irmãos? Privações, perseguições, pelas quais ele passaria. E a garantia disso, irmãos, era a experiência passada que ele tinha, onde ele passava, Paulo era aprisionado, Paulo era chicoteado, apedrejado, e Paulo não tinha nenhuma expectativa, irmão, de ser diferente agora, que ele estava indo para Jerusalém, tanto é que se os irmãos, os irmãos vão poder observar que a partir desse capítulo, o apóstolo Paulo vai passar grande parte do tempo preso em Jerusalém, depois em Roma, mas através dessas prisões, irmãos, nós vamos ver Deus cumprindo o seu propósito, quando chama Paulo para que ele pregasse, para que ele falasse a reis, a imperadores, a governadores, para que Paulo fosse testemunho da graça de Deus em Cristo Jesus, para soldados, autoridades, como nós vamos ver no final desse livro, e também como ele mesmo afirma nas suas cartas. Mas vejam, irmãos, no versículo 24, ele diz que isso não preocupava, ele não estava nem um pouco preocupado com isso, ele diz que o que realmente importava era completar o seu ministério, era completar a sua missão que ele havia recebido diretamente de Cristo Jesus, mas vejam, irmãos, que Paulo ainda olhando para a frente, ele adverte aqueles presbíteros, ele exorta aqueles presbíteros com relação aos perigos que a igreja enfrentaria depois da sua partida, e admoesta acerca da função essencial daqueles presbíteros com relação ao rebanho de Cristo sobre o qual Deus havia os havia constituído supervisores, bispos daquele rebanho. Basicamente, aqui, irmãos, a exortação do apóstolo Paulo pode ser resumida como vigiai ou atendei o pastoriai. E aqui Paulo está apontando para a função essencial dos pastores, dos presbíteros, supervisores, atalaias, vigias, pastores do rebanho de Cristo Jesus. A igreja, os irmãos sabem, é chamada de rebanho, os inimigos da igreja são chamados de lobos vorazes, e aqui Paulo usa o contexto da Palestina, dos pastores, das ovelhas, e o perigo, irmãos, era grande se os pastores descuidassem do rebanho. os lobos, eles devorariam as ovelhas. E Paulo está se dirigindo aqui aos presbíteros dizendo, cabe a vocês, cabe a vocês o que? Atender por si próprios, de vocês mesmos. Paulo está dizendo assim, cuidem de vocês mesmos, vocês precisam atender por vós primeiramente, para que aqueles homens tomassem conta deles próprios, que eles atentassem para a situação do coração deles, para a alma deles. Como Paulo mesmo escreveu a Tito, irmãos, para que eles se apegassem à palavra fiel, como Paulo escreve a Tito, para que eles se apegassem à palavra fiel, porque era assim, porque através desse compromisso que viria o poder, viria a força, viria a autoridade para que eles exortassem, para que eles confrontassem aqueles lobos vorazes, vorazes que poderiam atacar a igreja de Cristo. Paulo, antes de tudo, irmãos, lembra da responsabilidade deles para si próprios. escrevendo a Timóteo, ele diz a mesma coisa, tenha cuidado com o seu coração, separe tempo para cuidar da sua própria alma, através da leitura da palavra, através da oração, da meditação, aplicando a palavra de Deus no seu próprio coração, a própria palavra que traz vida, autoridade, porque sem isso, irmãos, eles estariam, eles não teriam a capacidade, nem autoridade, para vigiar e pastorear o rebanho de Deus. Paulo sabia, irmãos, que viriam problemas sobre a igreja, os lobos vorazes viriam, e não somente a igreja seria atacada por falsos mestres, que viriam de fora, mas o pior de tudo, irmãos, Paulo sabia que entre eles mesmos, entre eles mesmos, da própria igreja, e alguns intérpretes, eles entendem que aqui Paulo estava se referindo até mesmo a alguns presbíteros, seriam lobos vorazes, tentando desviar a igreja para si próprios, um rebanho não para Cristo, mas aqueles lobos, eles queriam rebanho para eles mesmos, e Paulo diz, vigiem, estejam atentos, vigiem-se mutuamente para que isso não aconteça com a igreja, porque esse rebanho é muito caro, esse rebanho é muito caro, não é um povo qualquer, ele foi comprado com o próprio sangue de Cristo na cruz do calvário. Irmãos, depois de olhar para trás, de lembrar do seu ministério, enfatizando o seu zelo no ensino da palavra, depois de olhar para frente e compartilhar seus planos e advertir aqueles presbíteros que o que que eles poderiam passar, vejam que Paulo, ele agora olha para cima, ele olha para cima como reconhecendo, irmãos, que por nós mesmos, nós somos insuficientes, nós somos incapazes de conduzir a igreja. ele confia à igreja à aqueles presbíteros a palavra da graça de Deus, veja aí no versículo 32, agora pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Além de encomendar, confiar a Deus naquela igreja, irmãos, vemos no versículo 33 que Paulo se ajoelha com aqueles presbíteros, podemos ali imaginar aquela cena, nós não sabemos onde eles se reuniram ali em Mileto, se foi na praia, se foi perto do porto, nós não sabemos, mas podemos imaginar ali aquela oração de Paulo, suplicando para que Deus fortalecesse aqueles irmãos, para que Deus os livrasse do desânimo, para que Deus livrasse de deixar de cumprir o pastorado na igreja, orando para que Deus dirigisse o seu povo e que fosse uma igreja abençoada. e como já disse, irmãos, a conclusão disso tudo foi uma reação muito afetiva, muito emocionada ali dos presbíteros, dos pastores, porque quando Paulo mencionou que não mais veria aqueles irmãos, não mais se encontraria com aqueles irmãos, eles choraram, demonstrando grande amor, grande afeição pelo apóstolo Paulo, então eles se abraçaram e Lucas, o escritor desse livro, ele registra especialmente essa palavra triste de que eles não mais se encontrariam, que eles não mais se veriam aqui nesse mundo. Irmãos, diante desse relato, desse texto, eu queria trazer aos irmãos algumas aplicações para a nossa vida. esse livro de Atos é um livro histórico, ele mostra o começo da igreja e ele é muito atual nas aplicações, irmãos, para a nossa vida como igreja de Cristo, como filhos de Deus que caminham nesse mundo e somos exortados a todo tempo como devemos andar, como devemos caminhar como igreja de Cristo Jesus. E a primeira lição que eu trago aos irmãos é a centralidade da palavra. Como é de costume, irmãos, de todo o livro de Atos, e aqui não é diferente, várias palavras são usadas para afirmar aquilo que era essencial no ministério do apóstolo Paulo pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Nos mostrando aqui, irmãos, qual é a principal função da igreja. A principal função da igreja, irmãos, é essa, é anunciar a palavra de Deus. O puritano John Owen, ele acreditava que o primeiro e principal dever de um pastor é alimentar o rebanho pela pregação diligente da palavra. E o William Bradshaw, ele faz uma pesquisa contemporânea com relação à pregação da palavra, isso é citado no livro Santos no Mundo, ele diz o seguinte, ele falando com relação aos oficiais, aos presbíteros, ele diz, eles sustentam que a posição e a autoridade suprema do pastor é pregar o evangelho solene e publicamente à congregação, interpretando a palavra escrita de Deus, aplicando-a pela exortação e pela repreensão a eles. Eles sustentam que este foi o maior trabalho que Cristo e seus apóstolos fizeram. Outra lição que nós podemos aprender aqui, irmãos, é acerca do conteúdo da palavra. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, todo o conselho, todos os designos de Deus. Porque, irmãos, não nos compete como pastores presbíteros selecionar aquilo que vai agradar os ouvidos de alguém. Não nos compete, irmãos, pregar aquilo que vai agradar a congregação. Não é isso que nos compete. Nosso dever como pastores é anunciar todo o conselho, toda a vontade de Deus, todo o propósito, todos os designios. Não podemos, irmãos, mercadejar a palavra de Deus para agradar as pessoas. Nós estaremos livres do sangue daqueles para quem falamos, para quem pregamos, se, como atalaias, anunciamos, anunciarmos todo o evangelho, falarmos de tudo que a Bíblia afirma, irmãos. Aquilo que os irmãos têm visto muito pouco em algumas igrejas, pecado, inferno, provações que passaremos desse mundo. Nós somos ressortados, irmãos, a pregar todo o conselho de Deus. E, como eu disse, o nosso sangue estará livre diante daqueles para quem pregamos se nós formos fiéis a falarmos aquilo exatamente que a Bíblia afirma, falarmos exatamente aquilo que a Bíblia fala. Outra lição, irmãos, que nós podemos tirar aqui, é o cuidado que, especialmente, nós, presbíteros, devemos ter com o rebanho de Deus. A essência da nossa função, irmãos, não é burocrática. A essência da nossa função não é administrativa, não é social, não é darmos assistência material às pessoas, irmãos. A essência da nossa função é ensinarmos a palavra, é sermos vigias, atalaias, supervisores, estarmos atentos ao rebanho para que os lobos de fora, não venham e devorem o rebanho com seus ensinos errados, com suas sugestões que não estão de acordo com a palavra de Deus, para que aqueles que foram comprados com o sangue de Cristo não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. irmãos. E a última lição que eu gostaria de trazer aos irmãos é que Paulo não esteve ali apenas lembrando do seu ministério e da sua fidelidade à palavra, nem esteve ali apenas admoestando aqueles presbíteros com relação aos riscos que a igreja enfrentaria contra os lobos vorazes, mas vemos como Paulo encomenda aquela igreja, aqueles irmãos, a graça de Deus. Agora, pois, versículo 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O apóstolo Paulo reconhece, irmãos, que por nós mesmos nós não conduziríamos a igreja. Por nós mesmos não teríamos capacidade para pastorear a igreja de Cristo. Nós precisamos do sumo pastor, nós precisamos de Cristo, nós precisamos do poder que vem do alto, do poder que vem do Senhor da igreja para que realizemos o trabalho para o qual fomos comissionados, fomos chamados. no Salmo 127, no primeiro verso, diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não for gracioso, irmãos, se o Senhor não nos abençoar, nos tornando suficientes suficientes através de uma suficiência que não é nossa, de um poder que não é nosso, de uma capacidade que não é nossa, irmãos, em vão edificarão os sentinelas se o Senhor não guardar, se o Senhor não abençoar a igreja. e Paulo faz aqui o que todos nós devemos fazer, irmãos, em primeiro lugar, encomendar a igreja a Deus, buscar o poder que vem do alto, confiar o rebanho da igreja àquele que tem o poder para, através da sua palavra, nos trazer graça, comunicar a sua graça para a nossa vida, para a vida da igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que, através desse texto tão precioso, nós possamos cumprir a determinação do nosso Senhor, de sermos fiéis a Deus, de pregarmos a palavra com fidelidade e cumprirmos essa responsabilidade tão grande, irmãos, pastorear, supervisionar o rebanho de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Amém. Amém.